O que é isso que eu faço, tá vendo? Tudo bem, né? É uma boa ideia, vai falar Vai Ver de cabeça, já vem I'm not good enough to do I'm not good enough to do I'm not rich enough to play Save the flesh and riches for the health of all But I'm a new I'm a new I'm not good enough to do I'm not rich enough to play Save the flesh and riches for the health of all I'm not rich enough to do We're gonna dance 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.